Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Estou trazendo aqui mais uma oportunidade de negócio para nós ganharmos dinheiro aqui na internet. Lembrando, deixando bem claro que todo investimento possui risco, tá bom? Todo investimento, todo negócio, qualquer coisa que você for fazer tem risco. Então, calcule os riscos, analise, veja se está de acordo com a sua expertise e bora ganhar dinheiro. Show de bola? Pessoal, antes de dar as sequências, se você está aqui pela primeira vez no meu canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, compartilha, comenta, beleza? E sempre que eu tiver uma novidade de investimento, tivermos uma nova oportunidade, eu compartilho com vocês a minha forma de investir, beleza? Lembrando que isso não é uma recomendação, você é livre para tomar as suas decisões. Então, temos aqui a Brasil Club, trazendo para vocês, tá bom? Vossa experiência no marketing digital, eles trabalham com um modelo de negócio exclusivo, permitindo que qualquer pessoa possa se tornar um sócio da operação, desfrutando dos lucros obtidos nas plataformas que a Brasil Club tem aqui, tá? Aqui é o CEO, né? Neto Lopes é o CEO da empresa, né? Que ele já trabalha e já triou um bom caminho na área de marketing, né? Parece que ele é formado no curso superior de marketing, né? E ele desenvolveu estratégias inovadoras, né? Para direcionar a audiência e de forma eficaz, tornando aí uma referência nesse campo, beleza? O serviço que ela oferece, né? A partir de R$50,00 nós podemos investir e tornarmos aí, termos participação de lucros, né? De todas as lucratividades que ele tem nas operações e nas plataformas que eles vão estar criando e trazendo aí para todos utilizarem, né? Proporcionando uma participação de lucro de 5% ao dia, 5% ao dia. Durante 40 dias, os investidores podem obter um retorno total de 200%. Então é uma participação de lucro de 5% ao dia durante 40 dias. No final de 40 dias, recebendo 5%, você tem 200% do seu capital, beleza? Vamos dar sequência. E aí tem ganhos de equipe. Para você que é só investidor, ah, eu sou só investidor, então você investe, vai realizar o seu saque, se eu não me engano, todas as sextas e segunda-feira. Vou estar falando isso aqui para vocês. Se você é apenas um investidor. Agora, se você tem o perfil de marketing de rede, você pode aí estar referenciando, indicando para outras pessoas. E aí você tem o bônus em 5 níveis, tá? 16% dividido em 5 níveis. Então essa é a primeira forma de você ganhar dinheiro. Existe uma outra forma de ganhar dinheiro também, que é o bônus Master Club. Como é que funciona? Quando você cadastra 5 pessoas diretas a você, destrava mais 5 níveis. Ou seja, no total 10 níveis de recebimento. Beleza? Então é muito simples. Se você quer apenas indicar 1 ou 2 pessoas, você tem 5 níveis. Se você indicou mais de 5 pessoas, vai destravar mais 5 níveis, completando 10 níveis. E aí você vai ter bônus diretos e indiretos. Aqui temos a performance de ganhos, né? Um exemplo aqui de R$100. Você ganha 5 diário, 25 semanal, 240 dias. Beleza? Regras do sistema. Saque de rede diário de segunda a segunda. Saque de performance, que é o saque de ROE, rendimento diário. De segunda e sexta-feira. Segunda e sexta-feira, dia de saque. Mínimo de R$20. Depósitos e retiradas via o SDT e PIX. Existe um prazo para recebimento, para retirada. Prazo de 24 horas. Então, durante aquele dia, tem 24 horas para você retirar. Passou o dia, próximo dia. Taxa de saque. Existe uma taxa de saque de 5% e reinvestimento toda sexta-feira. Então, o pessoal que gosta de fazer juros compostos, toda sexta-feira ele vai poder fazer isso. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito simples. Brasil Club. Lembrando que, se você está assistindo esse vídeo aqui, o link de cadastro vai estar na descrição, tá? E também ali um grupo para você fazer parte. Beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like legal aí. Assim que sair o link, nós vamos estar fazendo o nosso cadastro. Vou mostrar todo o andamento do meu investimento, como está. Você vai poder acompanhar e aí tomar a sua decisão também. Beleza? Lembrando que está em lançamento, tá bom? É um lançamento que está chegando aí para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva em nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Se inscreva em nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo.